Música No governo Lihusi, Ministério Saúde, plano atuarita no Hospital Iha, Município Sira. Governo Lihusi, Ministério Saúde, plano atuarita no Hospital Iha, Município Sira, no lei facilita o povo atual do tratamento saúdi, o dia que lhe o tan. Diretor Jeral Servicio Corporativo Ministerio Saúde, Valentino Lisboa Marshal Hateten, hospital ne, atu konstrui Iha, Município Sira, modelu hanesan Hospital Horex Baukau. No no governo, ia plano na, atu loketang hospital Iha Fatim Hira, hospital Iher Mera, Iha Manufahi, Iha Dili, Iha Hospital Nasional Mosita, ia plano na, nebeke atu, atu hari hospital. Significa kata, Iha, Hospital ne, kan, los halo, fulenda, 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 tengi totinan, roa tinan tolu, fin makoto. Hospital Iha Município, itu atu hari Ijemplu, ini atu lori, maka hanes Hospital Baukau, Horex Baukau, idane, masai Ijemplu, atu liubah. Iha Hospital Nasional, itu, la standar onansana, ia, la standar onansana, ia, ita standar onansana, na, nasaan hospital Iha Município dili, ini. Tur Valentino, plano atu hari hospital Iha Município Sira, ini, sejahela proses su levantamento dados. Agur, ini, kita kan ada, para saunan osamentu, ini, sebelum 20-5an, ya, kalau kita kita keятель, ma kita paiem, kita paiem, di Jangan, betul kita paiem Wardku, da. Iha, hospital da, agora, Iha behanggohen ya, ita, hal berhubungan demi löора, ada, ada, háhubunga mater пару, nah, hampir implementasi. Município, ini, hal berhubungan, Festimio Sira, ini, yellowり, tiap, lo, blueprintas para saunan, ada, adhesivecyclopedia, tak termasuk, la, na, 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 nasa, na, nasa, na, nasa, helebatement teknika. Depois, quando o outro, a gente vai fazer o que é 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 o que é.